Ah, oi, tudo bem? Aqui professor Shawan, do Arte da Criança, e hoje temos uma novidade. Vamos abrir um ateliê musical na cidade de Americana, no interior de São Paulo. Então, se você é de Americana ou ali da região, agora temos um espaço para aprender música. Teremos cursos de musicalização para bebês, com adulto e bebê, musicalização para os maiores, oficina de instrumentos de corda e uma oficina de formação, convivências e brincadeiras para educadores trabalharem em sala de aula. Também temos cursos para adultos com música. Você pode estudar ukulele. Você pode estudar guitarra. Você pode estudar violão. E você pode estudar cavaquinho. E isso tudo vai acontecer dentro de um espaço de recriação e cuidado infantil que já existe na cidade de Americana, o do ventre ao quintal. Então basta que vocês acessem esse link do Arte da Criança, para todos os detalhes e também para a ficha de inscrição, que lá você tem que deixar o que você quer estudar e assim montaremos as turmas. Ok? Espero o contato de vocês e vamos estudar musical!